eu vou honrar o náuticos que manteve a calma que eu não fiz porra nenhuma velho não deu um tafarel não me ajudou a fazer o azul deixou ele resetar velho mas você tá brava vem aqui me fazer relaxar viu o pai e a mãe estavam na cama assim sabe era umas quatro e pouco da tarde assim e daí o pai foi querer fazer um um árabe na manhã a gente tinha uns quatro anos tá chegando antes chegou antes da escola e chegou o pai tava ali na na debaixo da saia da mãe o piazinho que pai que que o pai tá fazendo o pai tá cheirando a pombinha da mamãe daí o piazinho ficou aqui na cabeça da um dia o piazinho chegou assim a mãe tava lavando na tava de mini saia lavando a louça na pia sim sabe e o piazinho chegou que aí cargou o nariz debaixo da saia da mãe e saiu numa choradeira e o pai dele ele falou que que foi filho pai a pombinha da mãe morreu eu vou te ver mais que perguntei para tirar foto com você a pia besteira cara nós atende todo mundo Mandou mal, hein Marcão Vou pegar um Red Bond lá embaixo, já volto aí Vai lendo o chat aí, Cacá, enquanto isso Na humilda Todo mundo ditou um, hein, gostaram das piadas Então vai ter piada depois Essa piada da pomba foi boa Vai ter um quadro com você, Cacá Toda vez que eu estiver jogando com você Vai ser um momento um quadro, Xampula Contos do Cacá O Muka me ligou Falou que em breve iremos começar o duo do amor Mas vamos falar sério, né, Gordox Não importa o que tu faça, Pia O quanto você aperta, o quanto você chacoa Aí sempre vai cair uma gotinha na tampa do vaso E na cueca Não é que pode, cara Sai! Sai daí, Cacá! Lama! Ai, meu Deus! Ah Oi Caralho! Socorro! Meu Deus! Humildade, né, cara? Já gastei meu curar, velho Beleza! Beleza! Caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Não tem nada Caiu, não é peito E agora? Começa pelo outro lado lá, mano, né Acho que não tem nem o que fazer É, vai virar Também no rumo, né? Ó, tão vindo, tão vindo Tão vindo, tão vindo Ali tá vindo, velho Deixa a área farmar lá pra matar Ele levou a level Nossa, tantas skills Vamos lá, dá um smite Acerta o smite Acerta o smite Só garante o smite É um barão, é um barão, velho Você vai ter que garantir o smite Mano, isso vai dar ruim Perdeu? Não, não perdi a divisão Vamos armar lá Me ajuda, você sabe por quê? Me ajuda, ajuda Boa, caralho! Como o tank ain't sonou Boa, troques, velho! Nossa, o seskin do Twitch é uma bonita Bonita é você Bonita é o The Quack Sorrindo Bonita é a sua barriga Não está dando Quer ver? Eu vou gastar fresh Mas esse trash morre Ou não Caralho! Olha o Tumpines, velho! Mano, eu vou fazer full Velocidade de ataque pra Kaitá, velho Mano, eu vou ficar dando água de chuca Na cara desse trash Água... Opa! Sai! Água de chuca foi sozinha Se tu sabe dessas coisas Aleluia! Aí não é? Mano, eu vou usar essa Mas eu vou te jogar Agora de chuca foi muito bom, velho Aí ela vem Acertar os dois Falei? Só sai Ronaldo Gaúcho! Só sai Só sai Meu Deus! Ai, caralho Você está de brincadeira comigo? AAAAAH! Filha da puta! Ai, minha mão! Quebrei minha mão! Nossa! AAAAAH! 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 Meu Deus! Nossa! 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 Que é outro? AAAAAH! AAAAAH! Ai, mano! Eu bati na minha mão! Nossa, mano! O galo que nasceu na minha mão, velho! Não consegui mais jogar, guys! Vitória! Ai, esse trash tá foda, mano! De novo deu certo o jogo dos caras, mano! Mano, aqui, ó! Sai fora, Lec! Aqui, ó! Nossa! Bate no EZ! Tô batendo! Tentando! Vai que eu tô sem... Agora bate nele! Bate! Ó o kite! Ó o kite! Ó o kite! Ai, eu tô sem mana, que merda! Ai, eu tô sem mana, que merda! Vocês têm mais dano que eles, cara! Aqui! Sim, cara! Ai, eu fui pego numa pink! Ai! Que dor! Acertei! Ai! Que dor! Bom, pelo menos você pega os 6! Ai! Eu tenho que curar, tenho que curar, tenho que curar! Ai! Vamos de base, né, velho? Que aí qualquer coisa eu seguro com a minha ult! Caralho! Que susto, velho! Eu não vi que animal! Eu pensei que eu tava tomando um gank, velho! Nossa, velho! Deixa eu lutar! Uto! Vai! 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 行er! Não é ele? Não! Outra! O que é? Thedele! prontas degive sou uma homepage, de que nem uma vontade que ela né, porque só que Ré disse, exatamente? Eu sou maravilhosa, tá? Minha mãe acha que ele mesmo? Boa, vamos... Tens que 힘 inonia slips! Boa! O que você podewdê? Tens ele? Caralho, vou ter que flechar mesmo, velho. Flecha não, tô chegando. Flechar, velho. Cadê? Vem aí, Cacá. Vem pra cá, mano. Não, não, não tem um. Olha, o louco levou aqui. Ih, caralho, agora ele vai me pegar, se pá, mano. Agora é o kite. Agora vai ser o kite. Ai! Ah, sai daí, viado. Ó, vem, vem, vem que os caras tá low HP aqui, velho. Ó, a maior minha vida. Sete, sete. Tava numa treta maligna aqui pro rapaz. Ai, que merda, mano. Nossa, eu vou sumir, velho. Que isso, tem um cara na base aqui, velho. Pegou, pegou, sola, sola ela. Água de chuca. Água de chuquinha. Caralho, jogou muito. Mas estão fazendo barão. Estão fazendo barão? Estão fazendo barão. Ó o bala, rouba lá, Cacá. Se roubar... Nossa. Roubou! Nossa, puxa aí esse bote mais pro que você puder aí. Segura eles aí, segura eles aí. Não vai, eles estão indo aí. Melhor você sair. Eu estou escondido. Tomar no cu. Falou! Falou! Estou lá do seu nicho, hein? Vai ter que treinar muito. Vai ter que treinar muito, irmão. Caralho, eu ganhei um filho. Não fala tu. Tava no telefone, que deu um grito. Tava no telefone. Tava no telefone. Ó, já gastou o bagulhinho. Agora é nóis. Caralho! Ah, agora eu morri, velho. Como é que o Kong voltou tão rápido, brother? Vamos ganhar essa porra, velho. Vai, calma. Dá pra ganhar, mano. Vai dar! Ele já gastou esse bicho aí? Pega ele, pega ele. Ah, ninguém tá junto, velho. É voltar, é voltar, é voltar. Vai lá que eu vou voltar. Mano, já gastei minha ult, velho. Sumiu. Nossa! Então morre, filha da puta! Cadê? Vamos, 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 que eu vou ficar... Eu vou carregar essa partida! Cuidado com a ult do macacá, Nelson. Tu tem que cuidar com a ult dele. Vamos voltar, vamos voltar. Eu estava escondida, né? O Spile já sabe que a gente tá indo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cai. Não bate nele, né? Eu bate. Tem que matar ele antes e depois. Antes da... Eita! Vai, vaza, vaza. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, não é bom pra nós. Não, não deu ruim, só que... É, você quase morreu. Parece que o cara tá na Malásia aqui, ó. Só que não. Vamos, 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 agora ele tá sem ult. Vai, 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 tá sem ult. Pega, pega pra lá. Vai, chute nele. Ah, mata no veneno! Chegando. Daqui o 84 minutos. Pegou, 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 pegou. Teu cu. Falou. Vai matar? Toma, faleça! Pegando! Ai! 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 Inferno! Nossa, madera. Chegando. Tomei no... Não vai... Vai dar bom sim, vai dar bom sim. É só... Toma, um beijinho grego, caralho! Olha o beijinho grego do Zé Pedreiro. Toma vocês, velho. Tá mortaço. Olha o beijinho grego. Tá mortaço, tá mortaço. Tá mortaço. Ele se faleceu. Eu tenho que ficar longe dele que ele me uta, acho que eu morro. Mora, satanás! Eles estão no barão, eles estão no barão. Me... Pagando estocada aérea e varam lá, hein? Estocada aérea e a ulti da Nami. Não, vai... Vazaram, 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 vazaram. Ele sabe que eu sou muito bom. Ah, então agora a gente faz. Então vamos fazer? Bora. Não, 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 não. Sem emoção, sem emoção. Estou na de volta, uma rota. O sapo, o sapo. Cadê o sapo? Sou eu? Ai! Eu sabia disso. Caralho! Oh, yeah! Oh, yeah! O sapo. Where is the sapo? Não tem... Pão, molha a minha vida. Não dá prazer, vai. Vai morrer os dois. Pão, Ari! Caralho. Vamos jogar depois dos 20 minutos. Vá, vá, vá. Ai, que susto! Ah, eu era um gueijo. Ah! 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 Nossa, ele era só mil. Não tem o que eu fazer, cara. E aí, guys? Meu Deus! Que merda de dano foi esse, velho? Eu vou aí, eu vou aí. Foda-se, foda-se. Vai aonde? Eu vou dar algo pra um touro. Eu tenho o ulti, mas não vou voltar ainda não. Agora eu vou. Oh, calma, 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 galera. Calma aí, calma que vai dar bom. Esse que até morreu. Hum... Ai, socorro de mim. Sai... Kinga. Vai, 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 pega esse veiga, pega esse veiga daí. Ai, não vou não. Não vou não. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Vai que... Esse morreu. Opa! Respeita o rato, né? O rato tem que ser respeitado. Mano, agora chegou no momento do meu kite de Twitch, velho. Vai, 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 vai. Foda-se. Barão, guys. Vai. Barão, guys. Ou BGG. Barão, BGG. Volta um e vamos fazer Barão. Barão, 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 Barão. Ela voltou, ela voltou. Vem, 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 vem. Boa, 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 boa. Nunca critiquei, só vaza. Tchau, vazei. Será que dá pra me dar? Vai, vaza, 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 vaza. Vaza. Toma, vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Adelino. Tchau. Cada um por si, cada um por si. Ah, tem que ter P aqui, velho. Ai, também não toma. Só, só, corre. Falou, aquele Abrax. Corre, corre. Ó a fuga pelo Pinstouro. Nossa senhora, também não... Eu ia dar B, mano. Guys, na moral, velho, ajuda aqui, mano. Mano, vou tomar dive aqui, só por Deus. Não, 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 sai. Fica, fica vivo, você tem barão. Sai, sai. Espera a gente nascer. Ai, meu Deus. Agora, olha só, cai. Só barra. Caralho. Não, tá roubado, roubado, roubadão, roubadão. Ah, Blade Blade. Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, morreu. Dá pra matar todo mundo aí. Não, só que... A área é ruim, velho. Muito ruim. Senão, mataria... É, já não vai dar, não vai dar. Será que você salva, Cacá? Não, não... Nossa. Caralho! Mano. Puta! Ai, meu Red Bull, caiu! Ai, meu! Eu mereci... Mano, chamou o Galdério, velho. Vamos chamar alguém aí. Não, viada, mano. Tchau, 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 tchau.